Estamos aqui conversando com a Adriana Medeiros, ela é atriz e nós vamos falar da diva, mas antes você fala da saudade pra gente. Eu tenho que só acabar de contar essa história porque como tantas outras, essa é ótima. Essa deixou saudade ruim, não, essa não deixou saudade não, não deixou saudade. Quando eu iniciei o espetáculo e não tinha palco porque era uma boate, o que torna tudo ainda mais intimista, mais próximo, a proximidade é imensa. Você praticamente começa a interagir com a plateia, né? E eu comecei a dizer... Mais ou menos, quantas pessoas? Nossa, era muita gente. Umas 60? Tinha mais, Cristina. Tá, mas aí fala. Eu nem sei, umas 80. Eu comecei a falar que você declamou. Eu declamei o poema, não vou me lembrar qual, e depois fui me apresentar. Quando eu me apresentei, nessa parte que eu sempre falo, eu sempre brinco, eu sou mulher, negra, professora, mãe solteira, e vou falando um monte de coisas, essas pessoas dão risada, porque infelizmente professora no Estado, onde a educação está jogada às traças, no governo de uma cidadã, que nada faz, e que ainda é, entre aspas, minha conterrânea, não nasceu, mas viveu lá a vida inteira, que é a senhora que hoje administra essa cidade também, que estava no governo do Estado na época. Não sabia eu... Que por coincidência está havendo um movimento de professores também reivindicando aqui na Prefeitura de Campos melhoria essa variante. Exatamente, a história não muda, quer dizer, vem carregando o mesmo mau hábito, né? O mesmo mau hábito de não ajudar, não fazer seu papel dentro do que tem que ser feito. Mas, enfim, eu não sabia que a prefeita também era do mesmo partido, que é uma colegagem, né, nesse princípio, que é muito sério. É um corporativo. Quando eu estava falando, corta-se o seu telefone, eu me senti igual cálice. O microfone. O microfone. E ela pega, porque na casa dela ninguém ia falar daquela maneira, porque eu não sei o que... Ela é a prefeita. É isso. Eu parei, fiquei olhando, não entendi, olhei para a Cristina, olhei para a Ângela, e uma coisa, um desconforto total, eu peguei e falei assim, pois é, eu não posso falar. Aí já tomei a palavra de novo. Porque não sou Luana Piovani, porque se fosse a Luana Global que viesse para cá falar sobre isso, estava tudo bem, mas eu sou Adriana Medeiros, negra de Campos, e vocês nem me conhecem. Quer saber o que mais? Para a senhora, não sinto nem saudade. Tchau. Mas eu estou com os livros, mas eu saí de lá com o apelo. Vocês queriam dos privados dessa história? Mas é ruim, não é uma coisa que não é ruim, porque acarretou uma perda depois, entendeu? Mas não dá para ficar calado, entendeu? Eu sei que falo isso, eu ainda vou morrer pela língua. A gente vai falar de divas, antes de falar de divas, eu sou... Mamãe, Desi Gonçalves não desceu, mas em compensação deve estar falando de uma outra pessoa. Solta a língua, minha filha. Existe hoje um projeto no Teatro de Bolso, que é o fim de tarde. Ah, sim, eu passo por lá e vejo. Toda segunda-feira, a R$ 1. Eu não estou dizendo que isso não é bom, eu estou dizendo que isso para mim não é cultura. Para mim. Aí vão falar assim, preconceituosa. Não. Teatro não é lugar de ter a gestão. É adestimar o ser humano, né? Tá, porque o que está acontecendo é uma grande... Só para quem está vendo, não entender. E fica uma coisa, me desculpe, muito capciosa, né? Por que nesse momento, quem está na presidência de qual lugar, onde agora as pessoas que se reúnem fazem parte desse segmento? Tanto reclamavam do governo anterior, e não estou aqui também dizendo se foi bom ou se foi ruim. Eu estou falando que eu estou vendo, que eu estou sentindo que está me incomodando. Escrevi no meu blog, como nem todo mundo sabe. Mas o que está acontecendo? É, há um movimento que eu acho bacana. Ter cultura para o povo a R$ 1,00, no teatro, às 6 horas da tarde, um happy hour. Aplaudo também. Caramba, isso é lindo. Mas é para colocar axé? Axé? É. É qual dia? Segunda. Teatro de Bolso? Beira Rio? Isso. Segunda-feira, eu só vou andar pela 28 de março. Você tem axé, mas isso já está acontecendo. De onde tem axé, eu não passo nem na porta, bicho. Você tem axé, você tem os valdão, você tem sandubar. Mas eu estou dizendo que a cultura não pode, não pode... Tem público? Ser, deve ter, né? É o pão e o círculo. É, o pão e o círculo. Ela não pode ser restrita a isso. Porque se ela só for restrita a isso, o governo está me dizendo mais uma vez, não quero que o povo pense. A cultura é infinitamente maior do que isso aí. Não quer que o povo pense. Então, é um absurdo. É um absurdo. Tristece, gente. Me deixa triste. Está vendo? Está reclamando porque não está fazendo. Porque não faz parte. Não, está reclamando porque eu não estou no governo. É. A discussão sempre gira. Eu nunca estive no governo. Eu nunca estive no governo. Em nenhum, né? Em nenhum. Você sabe o que acontece? Eu sempre trabalhei. Adriana, eu tenho espetáculo. Vou levar, você pode comprar, você pode patrociar, você pode dar coisa. Sabe o que é lamentável lá nessa cidade? Quem se dispõe a ser governo tem que partir para um debate público. E se você, se alguns segmentos da sociedade discordam de você, se você entender aí dentro desse debate democrático, respeitoso de ambas as partes, entender, vamos avançar dessa forma, vamos. Por que não? Refaz o seu caminho. Repensa o que você fez. Ninguém, o governante, não é obrigado a saber de tudo. Entendeu? E esta humildade, esta serenidade, este equilíbrio é que está faltando nessa cidade. Então, eu acho que é muito pertinente o que você está colocando, mas vamos às divas. As divas é um projeto onde eu homenageio, eu faço uma homenagem. Incorpora? Não só eu, eu, a Fernanda, a Maria Fernanda, porque eu não seria uma pessoa... Ela tinha que estar aqui conosco. É verdade. E a Daniela e Nunes também. Eu jamais faria um projeto onde só eu fosse a pessoa para aparecer. Tanto que quando eu fiz, eu liguei para elas primeiro. Olha, eu estou fazendo um projeto. Esse projeto, na verdade, eu comecei a escrever há uns quatro anos. Eu escrevi há quatro anos e enviei para alguns lugares, inclusive para a prefeitura. Nunca ninguém me deu resposta. O ano passado eu enviei para o SESC e também não me esconderam. Esse ano eles me chamaram porque encontraram esse projeto, estava lá, enfim. E fomos fazer. E estamos aí agora, toda última sexta-feira do mês, a gente vai estar homenageando uma diva. A primeira que fez a sexta-feira. E qual é o horário da apresentação? 20 horas, no espaço plural. Ainda é servido uma gastronomia da cidade. Essas docinhas. E quem oferece é o SESC. E quem oferece é o SESC. Bacana. O SESC é muito bacana, um projeto bacana. A primeira foi, a homenageada foi a Elis Regina, quem fez foi a Maria Fernanda. Faço os comentários, coloco como foi a vida da pessoa. Faço uma coisa bacana, diferente. A segunda vai ser a Cid Almeida, sou eu que vou incorporar. Porque é realmente a personagem que eu mais gosto. Porque há uma personagem atrás daquela peruca e aqueles óculos que as pessoas desconhecem. É mesmo? Não conheço a história dela. Queria muito. É uma pessoa super estudiosa. Dona de um... Amigos maravilhosos. Entendeu? Mário de Andrade, de Cavalcante. Uma pessoa que colecionava obras de arte. Agora, os amigos que passavam bem. Cultura fabulosa. Ela tirava do quadro e falava... Vi muito. Vi muito na TV. Como dizem que o Pedro de Lara também era. Como dizem que o Pedro de Lara também era. De uma cultura. Lia deixou uma biblioteca vasta e o que ela mais gostava de ler era psicanálise. Então, imagina, atrás daquela mulher tinha... Atrás daquela personagem tinha uma mulher maravilhosa, entendeu? Muito dura. Muito dura. Eu li muito, bastante sobre ela. Aquela... Eu vou dar dez pau. Eu vou dar dez pau. Não gostei nem do teu cabelo, nem da tua tia. Adorar. Eu estou linda. Você esteve ouvindo muita coisa. Quero muito brincar com ela. É, ela se tornou, inclusive, uma figura folgórica. Foi, 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 porque a gente tinha aqueles por Flávio Cavalcante. Mamãe me contava disso, entendeu? Puxa. Eu não sei, não. Eu sou réu com fé. Eu sou réu com fé. 52 anos, bem-vivido. Estou brincando. Sem problema. Então, essa é uma personagem que eu vou brincar muito. Depois vem a Daniele Nunes fazendo a Dalva de Oliveira. Depois da Dalva de Oliveira, eu volto com Dolores. Depois volta a Maria Fernanda com a Elisete. Depois as três fazem carne. Que aí eu quero fazer um carnaval, uma coisa bem bacana. A próxima apresentação vai ser quando? Sexta, na sexta-feira, dia 26. É a última sexta do mês? É a última sexta de cada mês. É, vai ser no dia 26 agora, de agosto. Dia 26 de agosto, é. E vai ser às 20 horas, no Sesc, com Araci. Eu nem estarei lá. Não, não vai estar. Eu não. Vai estar Araci. Vai estar incorporada mesmo. Lógico, com razão. Vendado pelo Alberto Torres, né? Pelo Alberto Torres. E no dia 27, eu estou com uma homenagem a Raul Seixas, no Trianon. São 35 vozes. É um espetáculo lindo. 27? Dia 27, no sábado. Pô, bacana. E qual horário? 21 horas. Que é teatro, não é só música. Tem os textos, umas falas do Raul, umas pesquisas. É lindo. É muito bonito. Uma luz ótima. E direção. O Neubis fez isso, uma ocasião. Não fez. Mas ele fez solo, né? Fez solo, fez solo. Fez. Há uns 10 anos atrás, eu acho. Olha, o Adriano Moura está escrevendo. Está fazendo um monólogo. A minha grande surpresa, porque você falou um sonho. Enfim. Eu sempre tive vontade, muita vontade de interpretar alguma coisa do Adriano. Ele nos deu, nos cedeu o conselho de classe. Mas eu sou uma pessoa que, eu gosto de trabalhar sozinha. É muito doido. Eu gosto de estar no palco sozinha. É uma adrenalina que é muito doida. Porque você tem todas as outras pessoas com você e você nem sabe que tem. Porque tem aquela gente com você ali, entendeu? Eu acho que é uma coisa meio espiritual mesmo. Eu falei, Adriano, faz o monólogo. E ele está fazendo. Está terminando agora. Daqui a uns 20 dias ele já me entrega. Está na fase de correção. E que eu faço quatro personagens. Dois homens e uma mulher. E é o Cisneiro que vai dirigir. Monólogo não é para qualquer um. Não, vai ser o terceiro que eu faço. Ah, é? Teve um que eu fiz, que eu tive críticas maravilhosas. Eu ganhei prêmio no Festival de Macaega. É, você ganhou prêmios, né? Ganhei. Eu ganhei prêmios como poeta também. Intérprete, poetisa. Adriana, dá para viver de arte? Nessa cidade, não. Aqui, não. Aqui, eu não conheço. Eu não conheço. Eu conheço esses músicos de noite que a gente brinca um com o outro. Eu tenho intimidade para dizer. Mata cachê. Mas a arte em si não é muito difícil. Eu acho que no país inteiro, Adriana. Porque, por exemplo, eu tenho a minha sobrinha que é formada em teatro naquela escola, naquela faculdade. Na Unirio. Na Unirio. Ela hoje está trabalhando no comércio lá e fez vários bicos de comerciais lá no Rio de Janeiro. Acho que tem o fato sorte. Aí tem as colegas dela que eu convivo, que eu sempre estou lá por causa dos meus filhos que estão estudando lá. E ela mora com os meus filhos. Aí tem as colegas também que se formaram com ela. Muitas delas não... Acho que tem o fato sorte também. Acho mesmo. Eu acho que tem um monte de coisas. Tem... Eu falo que hoje em dia parece um exército. Você olha para as meninas da TV, são todas iguais. Você já reparou? São esguias, branquinhas, você quer afiladinho. É uma coisa impressionante. Todas elas saem assim. É verdade. Então criaram um tipo para a TV. E a grande maioria não está encaixado nesse tipo, entendeu? Eu acho que isso é que fica difícil. Agora viver de arte... Não, eu acho que viver de uma maneira geral está muito difícil. É, isso aí. Não é de arte. Ser professor é difícil. Fara as profissões. Médico está ganhando uma... Aí você entra no táxi no Rio de Janeiro, você vê lá o advogado, o bacharel, o advogado. Eu não sei. Acho que existem alguns lugares onde se valoriza muito pouco. Isso, talvez isso, talvez isso. Em outros lugares valoriza-se mais. Tem a coisa do você estar no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas. Acho que a gente passou por isso. A gente teve um momento, né, que a gente passou por isso que foi o momento de Bodas do Rei e o momento do Alto do Rural. Mas como a cidade, ela valoriza... É impressionante. O Globo, quando que você vê campos na primeira página? O acidente da Petrobras ou um escândalo político. A gente saiu como cultura. Enfim, algo bom. Foi horrível a matéria. Não gostei, não. Enfim, algo bom de campos dos Goetacazes. Foi a primeira parte. Eu não gostei de ver isso. Eu não queria que fosse assim. Claro. Porque eles estavam fazendo exatamente aquilo que eu não fui fazer lá. Eu não fui discutir a questão política da minha cidade. Eu fui levar aquilo que eu acho que ela tem de boa também. Que tem outras coisas. Tem muitas outras coisas aqui que são maravilhosas. Mas saiu. Mas não foi comentado. Sai lá. Prêmio Shell de Música, o Alto do Rural. A primeira vez que o interior recebe um prêmio. Campos não fala, nem falou muito sobre isso. Entendeu? Então, é isso que eu acho. Acho que valoriza pouco. Entendeu? Porque tem pouco entendimento. Deixa eu perguntar a você. Se fosse... Nós temos um minuto aqui. O Armandinho está ali me falando. Está com o dedinho para cima. Um minuto. Eu quero te deixar uma pergunta. Até no ar para você que está na sua casa. Para você. Entendeu? Se fosse dada a você a presidência da Fundação Cultural de Campos. A política de cultura de campo. A definição da política de cultura de campo. O que você faria com recursos da prefeitura para incentivar, para valorizar a cultura do nosso município. Mas daqui a pouco você volta no próximo bloco para falar sobre isso. Está bem.